Olá, espero que todo mundo está assistindo esse vídeo e deu... Nossa, eu já estou tentando gravar esse vídeo pela décima vez aqui. Espera aí que eu estou bebendo água. Caramba! Então, esse vídeo aqui eu estou tentando gravar de pedaço dessa vez, porque, pelo amor de Deus, eu não sabia em que parte do jogo eu tinha parado, porque eu já joguei muito tempo atrás. E aconteceu que ferrou um pouco, né? Porque eu não salvei no último vídeo, e aí eu voltei mó atrás. Quer dizer, antes de batalhar com o pessoal da ponte, então eu tive que batalhar com eles de novo. É, de novo, e por isso que eu acho que o nível dos meus pokémons está um pouco diferente, porque eu só usei o Pikachu aqui para enfiar no chute de todo mundo. Ah, então... Ah, esse cara aqui. E agora eu já recapitulei de novo onde eu estava, que, pelo amor de Deus, meu, demorou muito para me recapitular onde eu estava, e agora sim, podemos continuar jogando esse jogo chamado Pokémon Blue, Blue. Beleza, agora vamos batalhar aqui. O que esse maluco quer? Nós somos um Ratata. Olha, Pikachu! Apesar que eu podia ter usado qualquer um dos meus outros pokémons, né? Eu já tenho seis pokémons, né? Acho que eu tenho muito para quem está meio que começando assim. Olha lá, Pikachu! Usa Kiki Ataque aí. Kikiká Ataque. Isoteico! Que porcaria, meu amigo. Sai daqui, rapaz. Ninguém, ninguém te quer nesse mundo. Eu já tenho o Weep aí. Sai, meu Deus do céu. Deu um crítico. Ah, vai usar o Ekan. Ekan. Ah, acho que eu vou usar o... O Aff. Mais um nível, ele evolui. Vamos lá, o Aff. Beleza. Vamos dar o Horn Attack nele. Vai. É, não tirou muito. Ah, ele me prendeu, velho. Eu odeio esse movimento. Deve deixar assim por mó tempo. Não dá nem para atacar. Nessas gerações antigas era ruim pra caramba, velho. O pessoal fala que o Pokémon era melhor antigamente, mas acho que... Era... Ele era bizarro. Demais. Acho que o jeito que a batalha funciona agora é bem melhor. Porque antigamente a batalha era um jeito muito bizarro. Não dava nem para você atacar o cara quando você estava com esses negócios aí. Olha só, ele não deixava você atacar. Porcaria. Morre aí. Beleza. Beleza. Foi. Level 16. Aê, acho que o Aff vai evoluir. Eu acho. Eu não lembro direito. Eu não sei de nada sobre os Nidoran da vida. Aê, eu vou evoluir mesmo. Vamos ver. Vai ser o Nidorino. Vai. Nesse momento que era épico nas vidas de todo mundo. E aê, evolução. E aê, evolução. Bigi, evolução. Beleza. Caramba. Senhor. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, um Abra, velho. Até que o Abra era bem legal na minha relação ainda do Sprite dele. Vou tentar capturar esse cara. Se eu tiver uma Pokébola. Ela não tem uma Pokébola. Puta vida. Nem pra ter Pokébola, viu? Sou inútil. Então tá. Abra, vai ficar pra depois, velho. Morre aí. É, ele vai sumir. Caramba, eu queria... Eu queria muito ter o Alakazama. Imagina. Só que eu... Eu não lembro. Eu não lembro de nada, velho. E o Bellsprout, ele é feio. O Bellsprout é feio. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O Bellsprout é muito feio. Vamos treinar o Ghostbuka. Ghostbuka, vai lá. Ghostbuka! Bellsprout. Beleza, Bellsprout aumentou o ataque especial. Vamos usar o Kick Attack nele, já que o Gust, por algum motivo, na primeira geração, ele não é voador. Ele é do tipo normal, que não faz sentido nenhum. Por isso que não tava dando super efetivo, velho. As regras eram diferentes. Pensava que as regras do Pokémon sempre foram iguais. Mas, na verdade, totalmente diferente aqui. Do Kick Attack aqui, só pra garantir esse miserável. Tá, ele não me deu muito dano. Mas Pokémon é um ótimo jogo de Game Boy, tipo... Pra quem tinha Game Boy na época, adorava Pokémon, né? Porque, meu Deus do céu. Esse jogo aqui, ele é... Ele é incrível. Game Boy, que parecia que não aguentava nada. Eu tô indo pro lugar errado, né? Mas deixa eu... Deixa eu sair daqui logo, velho. Sai fora. Não! Sai! Ah, morre aí. Beleza. Deixa eu... Deixa eu descer lá, curar rapidão meus Pokémons. Ah. Beleza. Cura aí, rapidão. Beleza. Ahn... Eu não vou no segundo ginásio ainda. Tem que subir ali, pra conseguir uns negócios. Beleza. Falou. Até mais. Fui. Bom... Vamos ver o que temos aqui. Temos esse malandrão aí. Às vezes a imagem buga, tá, galera? Eu não sei... Eu não sei por que que isso acontece, mas... É assim mesmo. Não se preocupem. Mas acho que não é nada que realmente atrapalhe o vídeo, assim. Porque ela fica bugada por alguns momentos, só depois já volta ao normal. Meu gravador, ele não pega de... Eu não sei se é gravador ou emulador. Que é muito bizarro. Quando eu inicio o emulador, a tela fica toda... Tipo, o Windows fica com... Parece que muda a cor da janela do Windows. Fica toda bugada. Eu acho que talvez seja o emulador que seja meio bizarro. Eu preciso treinar o Brinx. Na verdade... O Brinx, eu não preciso mais treinar. Eu não sei, eu vou... Cara... Eu vou deixar o Brinx pra lá, velho. Eu não quero mais o Brinx. Eu... Eu... Quem sabe um dia ele volte a estrear, mas... O Brinx, por enquanto, ele não... Acho que não tem por que eu ficar carregando ele aqui. Lembrando que eu nunca joguei esse Pokémon aqui. Pokémon Blue. Eu nunca joguei. O que eu joguei foi o Pokémon Yellow. Então... Nem manjo. Brinx. Vai, Brinx. Não, não. Pikachu não. Oh, caramba. Brinx, cadê você aqui? Beleza. Pronto. Nós temos o Brinx aqui. E... Eu vou comprar mais... Algumas coisas. Cadê a lojinha? Ali. A lojinha da cidade tá ali embaixo. Beleza. Vou pegar uma bicicleta também. Que eu acho que é bem útil na primeira geração. Vamos lá. É... Acho que eu vou precisar de Pokébola, né? Vou comprar mais algumas Pokébolas. Dez Pokébolas. Dez Pokébolas. Bom... É... Antídoto. Cinco. Vamos comprar cinco de Antídoto. Ahn... Paralírisos. Paralírisos. Beleza. Vou comprar o... O de Acordar Pokémon. Beleza. E... Tamo pronto. Não, 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 não. Não quero comprar mais nada não, amigo. Beleza. Falou. Ok, caramba. Pokémon é um jogo que ele é muito comprido. Tipo... Na verdade ele não é tão comprido assim, mas... Pra gravar ele... Você tem que ter um bastante tempo. Os vídeos de Pokémon tem que ser bem maiores do que os normais, né? Porque... Porque... Pelo amor de Deus. Pokémon é muito... Um jogo muito comprido assim. Mas... Vamos lá. Eu consigo. Bom, esse cara é fortão aí. Parece que ele vai usar qualquer outro tipo de Pokémon. Vou... Vou testar o... Pra quem tá precisando de treinamento? Sei lá. Deixa o Pikachu mesmo na frente. Dane-se. Deixa o Pikachu mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bombado. Ele é bombado mesmo. É o... É o gordão, na verdade. Ele não é bombado. Sabia que ele ia vir com esses Pokémon desgraçados. Mas não adianta nem eu jogar meu... Ghostubica. Porque eu... Ele... Ele não tem nenhum golpe voador. Tipo... Que inútil. Vamos dar o Thundershock nesse maluco aí. Toma aí, Mashup. Esse Mashup é muito... Muito feio, velho. O bicho parece... Que é um... Sei lá que porcaria é essa. Esse Mashup é muito bizarro. O último na primeira vez já saiu ainda é muito bizarro. E caramba, eu tô morrendo. Filha da mãe. Mas mais um eu mato ele. Eu acho. Mata ele. Não, não matou. Puta vida. Não acredito. O cachorro, seu inútil. Como é que você morre por uma Shope desse? Esse bicho mó feio. Tá bom. Dá um Takeo aí de velho. De boas. Aê, Takeo. Takeo na cara. Takeo morreu. Bom, ele tá prestes a... Os Geodude. Obviamente eu vou manter, né? Geodude. O Geodude é essa franjinha dele aí, né? Que porcaria de franja é essa, Geodude? Sai daqui, Geodude. Ninguém gosta de você. É super efetivo. Level 20. Nossa, enquanto isso, meus pokémons estão todos pra trás, né? O Pikachu também é um... É um filho da mãe, né? Nem sabia que eu... Capturei a porcaria do Pikachu, velho. O Pikachu é mó lixo. Pica lixo. Tá, vamo lutar. Caramba, eu não gosto do Pikachu, meu. Ele morre muito rápido. Se tiver algum outro pokémon melhor que ele, que eu posso achar, eu... Depois eu pego. Olha, esses caras que estão um pouquinho fortes, eu acho, né? Ou eu que estou fraco demais. Porque, sério... Tá no nível 17 essa porcaria, velho. Que viagem é essa? Os caras... É muito mais fortes que o Brock, velho. Não sei o que eles estão fazendo aqui. Ok. Queria muito treinar meu Pikachu. Então vamo voltar lá. Só pra reviver esse Pikachu lixo aí. Esse pica lixo do satanás. Pikachu. Vamo lá. Revive aí, Pikachu. Seu lixo. Pikachu. Meu Pikachu. Caramba. Inclusive, eu... Jogo pokémon na escola. Muito bom. Tá, vamo ver. Esse cara é o quê? O que que esse cara tem? Eu fiquei jogando pokémon... Leaf Green? É, Leaf Green. Fiquei jogando pokémon Leaf Green na escola. E... É. É isso aí. Eu fiquei jogando, zerei o pokémon. E eu fiquei jogando o Emerald depois. Só que eu não consegui nem sair do lugar. Ou seja, isso foi um fracasso, né? Vamo lá. Ratata. Vamo dar um... Ticketek nele. Toma. Já leva essa aí, Ratata. Vou usar a Taewi. Não adianta nada, meu amigo. Você vai morrer de qualquer jeito. Próximo ataque você já tá morto. Xiii. Já é. Nossa, foi tudo crítico. Pikachu é o rei dos críticos agora. Spearum. Isso aí pode deixar que é o Pikachu mesmo. Pikachu vai meter o Spearum em você. Pika... Shoo no Spearum, vai. Ele não morreu. Ah! Pelo amor de Deus! Beleza. Foi. Eu tento deixar o microfone no melhor ângulo possível pra pegar o máximo de som. Mas nem sempre isso é possível, né? Hum, é... Pra falar a verdade, eu acabo me cansando um pouco de falar aqui. Então deixa eu respirar um pouco. Beleza. Já respirei um pouquinho. Se lampou, o que é legal? Que legal, meu amigo. Ah! Peraí, preciso beber água. Putz. Caramba, cansa de ficar falando aqui, hein? Não é pra qualquer um ficar falando umas mil asneiras aqui na frente do microfone. Do nada, na verdade. Não, eu tô fazendo nada. Beleza. Let's kill the Slumpolk. Porque o Slumpolk é bem inútil. Vamo lá. Pokémon que eu não gosto muito é aqueles pokémons que aparecem na primeira rota, sabe? Tipo, os pokémons normais. Esse não é um pokémon que eu gosto muito. Tipo, o Ratata. Ratata. Eu chamo ele de Ratata, mas é Ratata esse poké aí. Não! Não mata o Fikachu, não. O Atandashock. Cara, o Slumpolk ele tá bem normal aqui, né? Tipo, tem uns pokémons que estão muito diferentes do que eles deveriam ser. Mas o Slumpolk tá bem bacaninha até. Porque, tipo, por exemplo, o... Caramba. Paramba! Pelo... Caçamba. O... O próprio... Zubat. É o Zubat? Não, o Zubat ele é normal também. Eu não lembro. É aquele... Aquele Machop lá. Aquele Machop ele tá bem diferente do que ele deveria ser. Ou o Geodude. É, o Geodude e franjinha dele. O Geodude e franjinha. E... Então é isso aí. Eu tô mudando o microfone de lugar aqui, mas... Difícil. O negócio é difícil. Porque eu tenho que ficar meio enforcado aqui, né? O negócio tem que dar um... 360 na minha cara pra mim poder falar direito. Peraí. Deixa mais longe essa porcaria. Tá encostando aqui em mim. Mano, eu tô... Eu tô cheio de fio em volta de mim. Cês nem tem ideia. É muito fio mesmo. Nidoran. Vai, Kanka. Você consegue dar um jeito nesse Nidoran. Tá no level 15 essa porcaria. Usou Lear. Lear não faz nada. O que é o argan? Fala a verdade. Eu nem mesmo me lembro se eu já enfrentei o ginásio desse aqui. Eu posso estar falando um monte de asneiras aqui. E eu nem lembro se eu enfrentei o ginásio. Estamos no ano de 2017. E você nem enfrentou o ginásio, seu barro. O que ele mandou? Não. Dura Femme. Deixa eu ver um negócio aqui. Espera um pouco. Eu acho que... Vou ter que dar um tempo aqui. Depois. Acho que o vídeo já tá bem comprido, velho. Eu vou... Eu vou acabar ele por aqui. Depois a gente continua enfrentando a parte daquele cara aqui. Musculoso. Eu vou salvar até. Bom. Então é isso aí. Até mais. Falou. E fui.